Testes genéticos podem ter inúmeras finalidades, né? Uma delas é diagnóstico de doenças raras, que é feito, nesse caso, nas crianças que têm um problema, ou pode ser crianças ou indivíduos adultos que têm uma suspeita de uma doença genética rara. Um outro teste que é bastante usado, nos recém-nascidos, que, nesse caso, se testas para doenças, são doenças raras, mas que têm tratamento, e esse tratamento tem que se começar o quanto antes. Os objetivos dos testes genéticos dependem do material que você vai investigar. Você pode usar um pouco do material de DNA, por exemplo, líquido amniótico, do bebê. Então, você vai ter informações sobre o bebê. Está recentemente aumentando a demanda. É teste para detecção de portadores para doenças recessivas. Então, o que é uma doença genética recessiva? É aquela onde, para aparecer a doença, você precisa ter uma mutação recebida da mãe e outra do pai para aquela mesma doença. A gente oferece isso para a mulher, não precisa fazer no casal. E se a mulher tiver uma mutação em algum desses genes recessivos, e aí você testa, então, o marido, o cônjuge, o futuro pai da criança. E, então, se os dois tiverem, aí você pode oferecer o diagnóstico pré-implantação e evitar o nascimento de uma criança afetada. O que é o diagnóstico pré-implantação? O casal faz uma fertilização assistida. Então, você junta o óvulo, o espermatozoide, no laboratório. E quando o embrião tem algumas células, você pode tirar uma ou duas células e ver se aquela célula tem a mutação que causa doença genética naquele embrião. Então, se tiver a mutação, você não vai implantar. E se não tiver a mutação, você pode implantar, então, aquele embrião e garantir para o casal que eles vão ter uma criança sem aquela doença genética. O teste genético deve ser recomendado e muito bem escolhido quando, de fato, se suspeita que existe uma condição de causa genética numa determinada família. Por exemplo, casos repetidos de uma determinada doença na família, como o câncer ou uma doença neurológica e muscular, a ocorrência de um caso, alguns casos, de crianças que tenham nascido com defeitos congênitos, malformações. Então, esses históricos familiares prévios é que tornam necessária, muitas vezes, a aplicação de um teste genético para que se possa fazer aconselhamento genético correto das pessoas dessas famílias. E muita gente diz, ah, eu quero estudar meus genes. A gente não recomenda porque provavelmente não vai descobrir nada. Então, a gente acha que só vale a pena fazer se realmente existe um motivo. ou uma doença genética na família ou um risco aumentado de ter um filho com uma doença genética.